Vamos lá. Abalou, abalou na ladeira, abalou, abalou minha roseira Tô indo de lado de banda Só falta você, vem nessa levada A gente canta, a gente dança, a gente sonha A gente canta, a gente dança, a gente sonha E frente a casa de Jorge Armado O crime envolvente começa assim Menina vem amor, Gabriela só pra mim Menina vem amor, Gabriela só pra mim Hoje tem festa na ladeira Se tem festa é pra dançar Se você dança e joga capoeira Rolou-do na sexta-feira, no swing assim vai lá Abalou, abalou na ladeira, abalou, abalou minha roseira Tô indo de lado de banda Só falta você, vem nessa levada A gente canta, a gente dança, a gente sonha A gente canta, a gente dança, a gente sonha Valeu, Sandoval!